No vídeo de hoje, vamos fazer um teste numa luminária de LED de presença, pessoal, olha só, top, viu? Tá aqui as imagens, show de bola, comprei na Shopee, paguei em média R$19,00, olha pessoal, essa eu recomendo, viu? E sem contar, gente, que é muito fácil de instalar. Tá aqui mais umas imagens pra você ver onde dá pra colocar aquele ambiente que é um pouquinho escuro dentro do guarda-roupa, no banheiro, como vocês estão vendo aqui, isso eu recomendo. E sem contar, gente, que é de presença, tá na mão, olha só, como é bonita, gente. Tá vendo? Ela vem com um carregadorzinho, aqui ó, já vem com um carregador, gente. Aqui você vai carregar ela com... Ó, colocou pra carregar e pouco tempo ela tá carregada, viu? Sem contar, pessoal, ela vem com um metalzinho aqui, ó, pra você... Tem duas partes igual vocês estão vendo aqui, você vai lá, coloca lá pra poder... Tá no canto que você quer, tirou, e o melhor de tudo, pessoal, é de presença, ó. Tá vendo? Então você pode deixar aqui de boa, e aí durante o dia ela não vai ligar, se tiver uma claridade boa, também ela não vai ligar. Aparentemente que teve escuro, ela vai e aciona com a tua presença. Aí ela fica ali, em média, 30 segundos, quando você sai daquele ambiente. Não precisa se preocupar com isso. Levei uma pra minha mãe. Ela falou que tá top, já tem um tempo que ela tá usando. Ajuda bastante, principalmente quando você tá num ambiente aonde você não... É longe pra você ir lá, acender. E sendo essa de presença, é top demais. Eu recomendo. Deixa aqui nos comentários também, se você já usa esse tipo de luminária de presença, pessoal. Super recomendo. Link aqui embaixo pra vocês e conferir. Porque realmente funciona. A bateria, sim, pessoal. A bateria, eu carrego ela aqui, fica 30 dias ali, ó. Sem precisar se preocupar com a carga. Tem na versão aqui, também, ó. Que é o máximo, o mínimo. E também você deixa ela desligada, pessoal. Tá vendo? Então, na hora que liga, passou um tempinho. Saiu a carga ligada, você saiu de perto. Ela se desliga automático. Gostou? Deixa aqui nos comentários. E aproveita, pessoal. Segue essa página pra mais dicas. Aqui a gente passa dicas importantes todos os dias pra te ajudar no teu dia a dia. A gente corre atrás do que é bom pra passar o melhor pra você aí do outro lado. Eu me chamo Daniel. Até o próximo vídeo.